Oi pessoal, estou aqui na loja Santo Antônio para mostrar para vocês o novo chocolate Rubi da Calembo. É o quarto tipo de chocolate no mundo inteiro e a gente vai fazer hoje um ovo de colher com brigadeiro de chocolate Rubi para você aí conseguir lucrar muito nessa Páscoa e conseguir levar uma novidade para os seus clientes ou então para os seus familiares. Vamos lá? Para começar eu tenho que temperar o meu chocolate Rubi. A forma mais fácil de fazer essa temperagem é fazendo um banho-maria inverso. Então vou derreter meu chocolate entre 45 e 50 graus e vou mexendo ele sobre uma tigela com água fria até ele chegar entre 28 e 29 graus. Prontinho, ele já está pré-cristalizado, ele já está temperado e já posso utilizar. Vou colocar esse chocolate dentro de uma forma. Essa forma pode ser de silicone, pode ser policarbonato, polipropileno. Aqui eu vou estar usando essa forma que é super fácil de encontrar que é essa que tem acetato e tem silicone junto. Então vou colocar meu chocolate até a marquinha na forma de acetato, vou colocar o silicone e a outra parte apertar bem e então levar essa forma para a geladeira por cerca de 15 a 20 minutos ou então até a forma ficar opaca. Enquanto a minha casca do ovo está na geladeira, eu já vou preparar meu brigadeiro de chocolate Rubi. Então dentro da panela eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite e a manteiga e vou mexer bem. Assim que estiver bem incorporado, vou levar essa mistura ao fogo alto até essa mistura ferver. Quando essa mistura começar a ferver, eu vou abaixar o fogo e vou acrescentar o meu chocolate Rubi e vou mexer bem até todo o chocolate derreter e então trabalhar bem até ele ficar numa textura de creme, que é a textura do nosso brigadeiro cremoso. O chocolate Rubi é uma mistura muito sensível à luz e ao calor. Como é uma cor natural, ele pode perder essa cor com muita facilidade. Então para esse brigadeiro não ter esse risco de perder a cor, eu coloquei um pouquinho de corante magenta para acentuar a cor e ficar essa cor, esse rosa bem bonito, bem vivo. Mas lembrando que o corante é opcional, se você não quiser colocar, não tem problema. O brigadeiro pronto, vou levar ele para resfriar. E já deu tempo da minha casca de chocolate já endurecer, vou tirar ele da geladeira, vou retirar a parte do acetato, retirar com cuidado o silicone e no que eu virei a casca na minha mão, prontinho, já saiu. A casca está prontinha, está com brilho super bonito e agora eu tenho que deixar ela em temperatura ambiente por mais ou menos 30 minutos, para ela poder voltar à temperatura ambiente e eu poder manusear a casca sem risco de ficar manchado. Meu brigadeiro já está frio, então eu vou colocar mais ou menos metade do meu brigadeiro dentro da casca, usando aqui um bico liso ou então sem bico, não tem problema. E a outra metade eu coloquei aqui um saco com um bico chamado Santo Norré, que é um bico muito comum, muito famoso na França, porque ele decora essa sobremesa que tem esse nome, Santo Norré. E a gente vai usar esse bico para decorar o nosso ovo. E para finalizar eu fiz uns coraçõezinhos de chocolate rubi, a gente vai colocar eles aqui por cima, só para dar um charminho. E está pronto o nosso ovo. Aqui então me rendeu um ovo com a casca no tamanho de 250 gramas e uma receita de brigadeiro. No final meu ovo ficou pesando quase meio quilo. Mas gente, é perfeito, né? Quem que não quer meio quilo de chocolate e brigadeiro? Gente, espero que vocês tenham gostado. Aproveita agora essa Páscoa, lucrem muito, façam na sua casa, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e falar para todo mundo desse novo chocolate rubi que vai ser a nova sensação do mercado. Um beijo, tchau tchau, até a próxima! E aí